Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil Pessoal, eu estou aqui mais uma vez com o Red Dead Redemption 2, mas dessa vez não para jogar Eu estou aqui para a gente tentar fazer o desafio da Mil Grau E o que é o desafio da Mil Grau? O Sub deve estar se perguntando, né? O desafio da Mil Grau consiste em tentar rodar o jogo no PC com a qualidade gráfica do Xbox Mil Grau, o One X, em 4K, só que em 60 quadros A gente sabe que os jogos no console, eles têm a qualidade mais baixa do que o PC, mas geralmente eles rodam ali bem estáveis Tirando, é claro, os jogos da Ubi Então a gente vai tentar com uma placa de última geração, uma RTX 2080 Super, a última placa lançada pela NVIDIA, processador Ryzen, 16 GB É uma configuração bem melhor do que um console, rodar o jogo na qualidade do console, porém tentando ali encontrar os 60 quadros A gente vai fazer esse desafio aqui, eu tenho as configurações aqui do Xbox One X E eu espero que o Sub goste desse vídeo Inscreva-se no canal se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada no nosso patrocinador, os links na descrição E vamos lá para o desafio da Mil Grau Teclado mecânico Ganjas Hermes E2, o teclado mecânico gamer campeão em custo-benefício no Brasil Saiba mais pelo link na descrição Então vamos lá pessoal, eu estou aqui na cidade de Valentine E essa é a configuração da Mil Grau rodando em 1440p Calma, a gente sabe que a Mil Grau é 4K, 30 quadros por segundo Mas quando a gente vai batendo um papo aqui, a gente vai dando uma olhada em como é que está a qualidade do jogo Em contrapartida, ao contrário do que todo mundo tem falado sobre o jogo ser um jogo muito mal otimizado Eu tenho batido na tecla aqui que o jogo sim, é bem otimizado Porém é um jogo pesado É um jogo pesado A gente sabe que no PC sempre foi assim Muitas vezes saem jogos que as placas mais tops da geração não conseguem rodar Em 60 quadros E bom, doa quem doer, sempre foi assim Eu falei também que se a NVIDIA, se a Rockstar, ela quisesse que o jogo rodasse com tudo no máximo Numa 2080 Super, numa 2070, por exemplo Ela mudaria lá tudo que é alto, ela botaria a Ultra Por exemplo, eles podiam fazer isso e ninguém ia saber Só que a empresa, é claro Ela quer rodar, quer vender o jogo Quer lançar o seu jogo O mais bonito possível A gente sabe que daqui a pouco tem uma outra geração E que o jogo vai funcionar muito melhor O Ainego vai usar esse jogo como benchmark aqui Por muitos e muitos anos Como foi o GTA Então adianta as pessoas reclamarem Terem umas placas de 4, 5, 3 anos atrás Uma 1060, por exemplo, uma 1580 E querer que o jogo rode com tudo no máximo Não vai acontecer, cara Nunca aconteceu Embora a gente tenha recomendado placas como 1060, 580 para 1080p A gente sabe que o tempo vai passando E essas placas vão caindo de produção Porque vão chegando novas tecnologias E também o mercado precisa se movimentar Precisa vender placa de vídeo Então é assim A sua placa não vai rodar para sempre Em 1080p com tudo no máximo E uma prova disso é agora o Red Dead Redemption 2 Então eu estou aqui com o jogo rodando em 1440p E fazendo 60 quadros liso Com as qualidades do Xbox One X Já está começando a escurecer aqui Então vamos dar uma olhada aqui Como é que o jogo fica Se eu desligar o V5 Vamos ver quantos quadros faria aqui O meu PC, a RTX 2080 Super Com as qualidades do Xbox One X Em 1440p Que já é uma resolução extremamente alta Não desabilitou o V5 Não desabilitou o V5 Vamos desabilitar aqui o V5 O V5 não Genela Oh my God Vamos ver se é que não Vamos ver se é que não Tela cheia Vamos lá Bom, a gente pode ver aqui Que o jogo pula Para cerca de 80 quadros Já começa a anoitecer As luzes da cidade falam alto demais E o desempenho A gente sabe que varia muito aqui no jogo De acordo com o ambiente Então vamos lá Já colocar aqui No nosso 4K Eu vou mostrar para vocês As configurações Do X Eu vou colocar também No primeiro comentário do vídeo As configurações Se vocês quiserem copiar Então vamos lá Dar uma olhada Em como o Xbox One X Roda esse jogo Em 4K 30fps É exatamente Essa configuração aqui Com alguma colher de chá Que eu estou dando para o Tiff Estou dando uma colher de chá para o Tiff Porque algumas coisas São abaixo do low Seria como se fosse um ultra low Por exemplo Mas Aqui Não tem Então Vai dar uma colher de chá Para o Tiff Por Xbox Que custa muito menos É claro Do que uma Do que uma 2080 Super Então vamos lá Textura ultra No isotrópico 4X Iluminação Médio Iluminação global Médio Sombra alto Sombra distante Baixo São médio Reflexo É abaixo Do low Reflexo É a coisa que dá mais diferença No desempenho Porém também dá muita diferença Em visual Pesa Para cacete Então O Xbox One X É abaixo do low Aqui a gente vai jogar No low Espelhos alto Qualidade da água E volumetria É porque está lá Na personalizada Nas avançadas Partícula médio T-Selection médio TA alto FXA MSA Desabilitado O console roda Em Vulkan Porque é uma placa de vídeo AMD Aqui a gente vai rodar No DirectX Porque a NVIDIA Tem mais estabilidade DirectX Resolução volumétrica Baixo Volumétrica distante Baixo Qualidade da iluminação Volumétrica Alto Raymatching Desligado Partículas Médio Iluminação da partícula Médio Sombra suave Alto Grama médio Sombras longas Não Som de tela cheia Não Qualidade da refração Da água Alto Reflexos da água Médio Qualidade da física Da água 1 Primeira barrinha Escala de resolução Não TA Não Desfoque de movimento Sim MSAA Não Geometria No máximo Que é onde Começa a se formar As imagens Qualidade da grama 2 Qualidade das árvores Baixo Parallax Alto Decalque Médio Pelagem Médio E tessilação Em árvores Off Porque foi uma parada Que eles colocaram Agora no jogo Então acredito Que no Xbox One X Não tenha isso aqui Então vamos lá Para o nosso grande 4K A gente viu que está fazendo Cerca de 80 quadros Aqui em 1440p E no 4K Real Dessa vez A gente vai rodar Não 4K fake Depois a gente tem No 4K fake A gente vai ver aqui Como é que o jogo Se sai Num PC Que custa muito mais caro Do que o Xbox One X Então vamos lá A gente está fazendo ali Cerca De 50 E 6 Quadros 55 Quedas Né Mais aquela estabilidade De sempre Vamos dar uma corrida aqui O pessoal pode falar assim Ah Bautama Quando você chegar em San Denis Quando você chegar Não sei onde Porra Quando aparecer O Vampiro O OVNI No jogo Né Eu adoro dar um spoiler Vai mudar o desempenho Mas não vai mudar muito Disso aqui Cara 50 quadros Né 50 quadros ali Entre 50 E 55 Com algumas quedas Para 40 e pouco E a qualidade Embora esteja A noite aqui Né A gente não consiga ver Tão bem É excepcional A qualidade Desse jogo aqui É excepcional É algo Que eu não lembro De ter visto Em nenhum jogo Não lembro No PC Eu não vi Principalmente Num jogo de mundo aberto A gente sabe Que as empresas Elas dão muita atenção Lá no início E depois Que se foda Depois pelo mundo É tudo Alá caralho E Bom A gente vê Que o PC Consegue quase Rodar o jogo Na qualidade do X Em 60 quadros É O que é a placa de vídeo Do Xbox One X Né Ela é uma placa de vídeo GCN 2.0 Se eu não me engano Se eu não me engano É Modificada É basicamente Ali Uma 580 Com mais Stream processos Cerca de 2.500 Poucos Stream processos E a largura de banda Dela em vez de ser 256 bits É 552 Né 552 bits Alguma coisa assim Ou seja Ela é bem melhor Quando o Xbox Foi lançado O Xbox Mil Grau Foi lançado Falava-se no desempenho Próximo A uma GTX 1070 E como a gente sabe Que o jogo Roda Melhor Esse jogo tem rodado Melhor Nas placas da AMD Pelo que a gente tem visto Principalmente em Vulkan Tem ali uma vantagem Um pouco maior Pro lado do console Né Então A gente viu Como as placas da AMD Envelheceram melhor Né Por conta da Sync Compute Por conta Das APIs De baixo nível Então O Xbox One X Tem uma vantagem Aqui em cima de PCs NVIDIA No caso desse jogo Né Tipo Tem uma vantagem Que caralho Eu estou falando que tem Acredito que tem Por conta disso Mas provar mesmo Não tem como provar Mas Se você pegar Por exemplo Uma 1070 Ou uma 590 Por exemplo Uma 1660 Provavelmente você vai ter O desempenho Não tão bom Quanto o do Xbox Se você pegar Uma placa Exatamente igual Com uma qualidade Bem parecida Ali Uma 1070 Talvez Você não consiga A mesma qualidade Gráfica Não sei Não tenho certeza Teria que testar Peperai tem Peperai Desafio da 1000 grau Você tem uma 1070 E faz o desafio Da 1000 grau E coloca Os gráficos Da 1000 grau Aqui Numa 1070 Para a gente ver Se consegue 4K A 30 quadros Até acredito que consiga Né Porque a 2080 Está conseguindo quase 60 Se a gente diminuir Um pouquinho Ir para o 4K fake Que é a malandragem Do usuário do PC Que fala que está rodando Em 4K Mas é o 4K fake Diminui aqui Um pouquinho a resolução Acredito Que a gente já vai conseguir Os 60 quadros Vamos ver Vamos ver Ainda não foi Mas é praticamente Acima de 3000 Ali é tudo 4K fake Acima de 3000 aqui E não é até a resolução Do TIF É tudo 4K fake Então a gente tem O 4K do TIF Esse aqui E tem esse 4K aqui Ainda tem esse 4K aqui Né Com 920 Vamos lá 4K fake Beleza Aqui já vai Né Aqui já vai É Com uma qualidade Excepcional Excepcional Ou seja Se você tem uma 2070 Por exemplo E você roda lá Em 1080p Que já é uma resolução Bem alta E a maioria dos monitores São 1080p Você pode colocar Essa Qualidade aqui Né Esse preset Gráfico E ir aumentando Aquilo que você acha melhor Por exemplo Eu acho maneiro A volumetria Na névoa A volumetria Na Nas luzes do sol Na luz da lua Eu acho que isso Faz bastante diferença O reflexo também Então você vai aumentando Aquelas coisas que fazem Mais diferença pra você Né Essa é a vantagem Dos jogos No PC Né A gente consegue Fazer algumas modificações Visando a qualidade O desempenho Que não tem no console E a vantagem do console É simplesmente você ligar E ter a parada ali Com uma boa qualidade Porém com uma penalidade De quadros Né É claro que você pode Ter um computador Um pouco mais simples E travar 30 E botar os gráficos No ultra Sei lá Talvez Ah não Baltar Eu quero cinematográfico Não me importo de jogar Em 18 quadros Igual ao PS4 Posso chapar tudo No ultra ali Porque isso você vai conseguir Lá os 30 quadros 24 quadros Né É A gente vê que até Uma 570 Rodou bem o jogo Com uma qualidade Boa Porque a Rockstar Na minha opinião Fez um trabalho Excelente Em relação A A otimização Sim Né Porque eu não vejo Um jogo Nunca vi um jogo Com essa qualidade Gráfica E de detalhes Né No PC E também Em relação A arte do jogo Né Que é bonita Pra caralho Então pessoal Esse aqui foi o desafio Da Mil Grau É Não foi possível Rodar em 60 quadros Travado Né Com 4K real Mas com 4K fake Que é basicamente A mesma coisa Né É Já é Perfeitamente Possível É claro Que a gente sabe Que uma 2080 Super custa De dinheiro Pra caralho E não faz sentido É Se você não for Um jogador de futebol Não for um empresário De sucesso Um youtuber De sucesso E tal Se você não é um cara Que fica discutindo No fórum Qual tem a melhor placa Se você é esse cara Vale a pena Mas se você não é esse cara É Eu acredito que não vale Tanto a pena Assim você gastar 4 mil reais 4 mil e 500 reais É Numa placa de vídeo Sendo que Desculpa As placas Um pouco mais Básicas Excepcional É 80p O próximo que tá desafiado É o Peperai O próximo que tá desafiado É o Peperai O próximo que tá desafiado É o Peperai É a galera da PC Crescendo pra Tiff Galera da PC Crescendo pra Galera da PC Crescendo pra Tiff Conjunto Espero que vocês tenham gostado Dá o like Espero que vocês tenham gostado Dá o like E até E até A Próxima Tiff Tiff Tff Tiff Tiff Legenda por Sônia Ruberti